A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Rotary Clube de Tapes realizou no domingo 7 de dezembro, na sede campestre da ABB, o 30º Acampamento Rotário, que teve como seu principal objetivo arrecadar fundos para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, além de ações para o próprio clube. Os participantes do evento puderam aproveitar a bela paisagem da sede campestre da ABB, comer um bom almoço, além de poder aproveitar o ótimo domingo ensolarado ao som da banda Avô Retrô. Nós do Rotary Clube de Tapes estamos satisfeitos com o número de compras de ingressos e queremos agradecer especialmente os que já chegaram e os que vão chegar. Informando que parte da roleta será doada para a Liga Feminina de Combate ao Câncer e a renda do acampamento será dividida entre outras ações do nosso clube. Temos aqui o nosso presidente anterior, Paulo René Pereira, que também pode fazer alguma colocação. Só agradecer a todo o pessoal de Tapes, aos convidados, que aproveitem bem esse momento, que é um momento muito especial para nós, e agradecer a todos que nos ajudam e compartilham com nós. Muito obrigado.